Bom dia, minha tropa linda e maravilhosa. Vocês pediram um vlog da vida real. Foi nesse comentário, não é? Eu quero vlog da vida real, não quero um vlogzinho ali, não. Eu quero vlog pra saber como que dá seu dia. Gente, são seis e meia da manhã. Hoje eu tenho um longo dia pela frente, mas antes, gente. Porque como a gente é youtuber, a gente não tem tempo de fazer nada. Eu preciso sair, eu preciso tomar sol, eu preciso ir na praia com as minhas amigas. Se não, eu só trabalho o dia inteiro. Hoje eu tenho faculdade, mas a minha faculdade começa 11 horas, né, a aula. Então eu aproveitei para ir na praia com a tatá, vocês vão acompanhar. E eu só botei aqui esse óculos maravilhoso, já botei aqui meu maiô, porque sabe que eu não me bronzeio. E aí, enfim, eu vou começar a guardar aqui as coisas. Eu tô com esse maio, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Tô com esse maiô aqui, ó, que eu ganhei no verão passado. E olha o que eu vou levar, peraí. Eu vou levar esse kit que eu comprei na drogaria São Paulo. Olha que legal. No mês de novembro eles estão vendendo vários kits. Esse daqui, ó, é com protetor solar. E vem com essa viseira aqui, ó, de palha. Já tem aqui, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E olha que fofo. Essa viseira aqui. Ai, laranjinha. Gente, adoro coisinhas laranjinhas para combinar com o meu cabelo. Ai, amei, amei. Olha isso aqui. Vem aqui, ó, com um negocinho pra você adesivar, ó. Deixa eu ver. Ai, gente. Estou me sentindo pra ir, mas, ó. Eu vou abrir aqui agora o protetor solar também que vem no kit. Eu vou abrir aqui, ó. Ai, já vou aplicar, gente. Deixa eu tirar aqui pra guardar essa viseira. Vou fazer várias shots na praia também, né, gente? Porque a gente sabe que também é pro querido, né? Ó, vou aplicar. E vou aplicar esse protetor solar também aqui que vem no kit. Nesse mês de novembro, a Drogaria São Paulo tá vendendo vários kits desse, tá? Eu vou mostrar também um kit pro cabelo que eu achei lindo quando eu voltar na praia. Agora, deixa eu tirar aqui a minha cara de acabadinha. Deixa eu ver mesmo. E vou aplicar o meu protetor solar. E quando eu chegar na praia, eu vou aplicar no resto do corpo, tá, gente? Ah, gente. Ainda bem que isso aqui tem uma... Cozinha, né, amiga? Porque, como você falou aqui, a vida real, eu já falo pra vocês que eu tô tendo um problema hormonal muito grande na minha pele com espinhas. Enfim, mas eu tô fazendo tratamento. Assim que terminar de fazer o tratamento, eu vou contar pra vocês, assim, né? O que que tá acontecendo e tudo mais, pra explicar. Eu não vou falar nada desse vlog porque eu não terminei o tratamento, né? E antes de eu falar de espinhas e demais, fazer o tratamento bonitinho, vou mostrar pra vocês. Então, como a minha pele tá com muita espinha, eu preciso passar muito bem o protetor, gente. Muito bem. Vamos tomar café até amanhã, filhinha? Vamos tomar café até amanhã? Faz uma gostosinha, mamãe. Isso é gostosa. Gente, agora eu vou tomar meu café da minha antes de riscar a tatá. Ei, tequila! Não, pera. Ela, gente, ela é destruidora. Ela adora pegar poço, sabe? Vou comer torradinhas integrais. E vejo vocês na praia comigo. Gente, tamo aqui, desse sol maravilhoso do Rio de Janeiro. Não deve ter um áudio muito bom aqui, mas, gente, a vista está maravilhosa. Nem dá vontade de ir pra faculdade, sério. Olha quem chegou! Gente, a gente vai fazer algumas fotos e estamos usando drone. Vocês vão ver as fotos maravilhosas com o drone. Gente, ó, vai fazer várias imagens maravilhosas aqui pra gente ter. Adoro! Olha isso que lindo! Gente, lindo nada. Parece uma barata mesmo. Chega em casa. Vou abrir o meu segundo kit, gente. Lembrando que tanto aquele que eu mostrei no início, quanto esse, são vendidos na drogaria São Paulo, ó. Esse aqui vem com shampoo, um condicionador e aquele Three Miracle. Vamos lá, vou abrir aqui. Ai, gente, olha que lindo, cara. Imagina dar de presente. Tem pra todos os gostos. Tem pra quem gosta de cuidar do cabelo. Tem, ó, quem gosta de cuidar da pele. Ó, a viseira linda! Eu nunca tive uma viseira e vou agarrar desde aqui pra vida inteira. E agora vou lavar meu cabelo pra me arrumar pra ir pra faculdade. Gente, já tomei banho aqui, ó. Tô tentando secar meu cabelo, já tô indo correndo pra faculdade. Mas eu não vou filmar lá porque é pessoa que tem vergonha, entendeu? Então eu já vou pular pro almoço, entendeu? Vamos lá! Cheguei da faculdade, vim almoçar com este serzinho. Sempre. Ih, ó. Olha, super fit o prato dela. Assim, tem que ter brócolis, peixe, porque é muito fit. Gente, quem olha até pensa, né, véi? É, mas é que eu já tô me guardando pra amanhã. Depois de semanas e semanas comendo merda, agora é... Isso, com delarante. É só pra garantir. Vocês vão ver o meu já já. O meu chegou. Um grande fato sobre mim, gente. Eu odiava japonês há um ano atrás. Hoje eu amo. E, gente, eu prefiro os crus. Esse aqui tá um pouquinho tostadinho, mas eu adoro o cru, o salmon cru. Cheguei aqui na clínica, gente. Bio Inc. Estética Avançada. Vou deixar o Facebook deles e o Instagram deles aqui embaixo. Eu tô nervosinha já falando aqui. Eu vou preencher. Eu sempre faço isso, tá, gente? Faz dois anos que eu não faço. Vou preencher aqui em cima. Vou contornar os lábios inteiros e eu preencher um pouquinho aqui embaixo. Não, vocês vão ver. Vai ficar muito inchado e tal, mas depois que fica normal, vai ficar só um pouquinho maior, né? A pessoa que não tem lábio, eu só quero ter lábio. Então, não vai mudar muita coisa. Eu vou mostrar aqui o depois. Eu não vou mostrar o procedimento, porque eu sei que tem muita gente que morre de agonia. E aí que bota agulha, enfia agulha e etc. Então, eu não vou filmar, mas eu vou mostrar aqui agora ou depois. Terminamos, gente. Olha a minha boca. Apreciei antes dela ficar muito inchada e roxa. Não sei se... Eu acho que ela não vai ficar roxa dessa vez. Agora sim, podemos dizer que a Nayara tem boca, não é mesmo? Finalmente cheguei em casa. Ai, gente, vocês acham que terminou? Que tá tudo de boas? Que, nossa, Nayara, agora você vai ficar fazendo o que agora? Eu vou fazer minha tarefa de inglês e vou pro inglês. Então, vou ter uma horinha mais ou menos pra fazer isso. Eu vou fazer e aí o inglês é mais ou menos duas horas. E aí eu chego a oito horas e falo com vocês, tá bom? Vou tentar, tentar filmar alguma coisa lá. Não sei se vai rolar, mas se rolar e eu tenho mais intimidade com o pessoal lá, eu filmo, ok? Eu, vocês vão ver, senão eu vou aparecer jantando aqui. E de maravilha. Gente, voltei do curso de inglês. Oito horas da noite, vou descer pra jantar e vou finalizar o vlog. Ah, adivinha o que eu ainda vou fazer, gente? Estudar. Era um seminário, vou ler um artigo pra preparar um seminário que eu vou ter que fazer na faculdade de imunologia. Enfim, mas já vou encerrar por aqui porque agora é só estudar, não tem muita coisa que mostrar, né? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se vocês querem mais esse tipo de vlog, dá like, comenta, se inscreve. Quero muito continuar gravando o vídeo pra vocês, ó. Segunda, quarta e sexta. Espero vocês às 5 horas. Beijo.